Onde é que de hora que o sol não empieça, move na cabeça Só te juro, para sempre é uma loucura Morena, ganha meu lado, ninguém vai ficar perado Quero ver este futuro, para sempre é uma loucura Morena, ganha meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi Para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro, oi, 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 oi Seja morrendo, não vai, ninguém vai dançar, futuro, oi, 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 oi